Sob a liderança dos profetas Ageu e Zacarias, Zorobabel convocou o povo a retomar o trabalho no templo. Quando a resistência dos habitantes locais cresceu, o governador persa se apresentou ao rei Dario para obter orientação, dando o relatório justo do trabalho que estava sendo feito e da atitude do povo, que alegava estar servindo a Deus e realizando os desejos do rei Ciro. A carta solicitava a confirmação dessas ações. Diante da voz profética de Ageu e Zacarias, a reação de Zorobabel e seus amigos foi retomar a edificação da casa de Deus em Jerusalém. A voz profética está registrada na Escritura, na Bíblia. Quando a lemos, alguma reação temos. Aliás, Deus espera que ouçamos Sua voz e que entremos em ação ao saber a Sua vontade. Lembre-se, ao realizar o trabalho para Deus, a resistência é quase inevitável, mas a assistência também pode surgir de fontes que nos lembram que Deus permanece no controle. No dia de hoje, Deus pode falar com você. Diante da voz de Deus em Sua Palavra, ouça com atenção e esteja disposto a fazer o que Ele pede. Obedecer às ordens do Senhor, obedecer à Palavra, sempre é a melhor resposta. Um dia excelente no trabalho, no estudo, para você e a família.